O que foi, filho? Ai, filho, sinceramente, o que foi? Recebeu nude de mulher? É, tá amarrado, devolvo o raio laser. Não, é um choro de emoção mesmo, sabe? Um casal de amigos meus acabaram de postar que estão grávidos. Ai, querido, Maico, quem? É o Jean Nielson e o Jerônimo. É o quê? A drupa sertaneja? Eu só faço voto que esses homens malucos no invés de juntar os nomes, fazer com... Jerilíto, o nome dos filhos. Criativa. Como é que você me explica Michael Jackson? Britney Spears? É, verdade. Mick Jagger. Tá bom pra você? Não, tem Sarah Jones, Claudia Leite. E o Carlinho e o Brauco, que eu tô querendo formar o time do The Vice. O Michael me explica o negócio, que é de que eles dois são homens. Aí eles vão ter o filho como? Por trás? Sem ignorar, hein, senhor? Não sei. Eu não sabia. Sem ignorar, hein, Tia Brite? Não chora que fica pior do que tu já é. Explica. Pelo amor de Deus. Explica como é. É muito simples. A gente tá numa modernidade. As coisas estão muito evoluídas. Agora o ser humano pode parir por qualquer orifício. Não é nada disso, gente. É inseminação artificial. Barriga de aluguel. Ai, eu já estudei sobre isso. Eles pegam o Girino Albino e traduzem na vagina da mulher. Era gravida. Claro, o Girino Albino. Deve ser por isso que nasce o Homo sapiens, né? Vem do sapo. Marca, acho que eu nunca tinha pensado nisso. Que sacação! Nada a ver, gente. Não é Girino, é espermatozoide. Nossa, vai dar brabo mesmo. Que os pessoal pra alugar barriga, meu Deus do céu. Menina, e não é barato não, sabe? É papo de 90, 100 mil reais. Mãe? Mãe! Mãe! Priti! Priti! Cabei de sentar! Priti! Priti! Caraco! Priti! Priti! Mãe, era eu! Mãe! 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 13, tô com 13 filhos. Aí 100 mil, 13 vezes 100, é... 7 mil e 200. Prêmio de matemática. Espaçosa, eu que vou tomar banho primeiro. Amor, deixa eu só explicar que ontem foi dia de pagamento, entendeu? Eu trabalhei muito e eu só recebi depósito grande. Eu estou exausta. Eu também tô exausta, Serajani. Para de ser mentiroso! Eu acho que tu tá rurando a praia, reraxando. Meu Deus, quem é que relaxa na praia, ô, Priti? Um mar de gente pobre. É um monte de ambulante brotando da areia. Eu ainda voltei de trem, sem medo. Olha aqui, você não quis queimar o bumbum? Não quis? Então agora você toma banho no seu banheiro. O meu chuveiro tá queimado. Sabe por que tá queimado, né? Queimei a hora com aquele banho empelando, que eu não sei que tanto tempo demora nesse banheiro tá se masturbando. Antes fosse. Chuveiro vagabundo, marca de espanhecida. Tu tá reclamando no chuveiro. Ah, não tá reclamando. Tu tá reclamando do chuveiro. Mamãe, não fiz nada, foi ele? Nem eu fiz nada, Cardi, porque eu nem gosto de tomar banho, pô. Então tinha que apanhar, né? Olha lá. Tinha que apanhar. Olha lá. Olha lá, não, velho. Olha lá, tá? Não fez mesmo, não. Foi ele. Tu queres me ver maluca, é? Não. Pega o cenário pra mamãe. Eu sou do pegada. Pega o cenário pra mamãe, cão. Sim. A mamãe tá virada no gênero. Tá virada no gênero. Olha, tu joga as coisas em mim, né? Olha, brinde. Não bate nela, não. Não bate nada. Vamos lá. Vai pra lá, gente. 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 Vocês não correm, não, hein? Estão sentados até agora? Olha, minha mamila chega até coçando, hein? Olha aqui o que vocês fizeram com o meu celular. Olha o que vocês fizeram com o meu celular que acabei de comprar. Não tem nem esse celular aqui no Brasil. Ele é aquele F808-KY. Como é que você... Vou ter que alugar minha barriga. Não. Você não tá pensando em fazer uma coisa dessas. Alugar barriga, é isso mesmo? É, os amigos do Mike fez, a dupla sertaneja. É, mas fizeram no exterior, mãe. Aqui no Brasil é ilegal. E até onde eu sei, o útero tem prazo de validade, hein? Olha lá, gente. Pelo visto, você não só tá com o útero vencido. É todo o corpo, né? Tá tão vencido igual os produtos aí do canário. Tudo vencido. É pauto lá. Os produtos que o canário oferece aqui estão todos em dia. Ah, é em dia igual o salário do aposentado. Ô, mãe, se tu deixar, eu fazia barriga de aruguel. Não, deixar até deixa. Só não sei se vão querer muito, né? Que tua cara não é muito convidativa. Ah, mas pode ser que ela consiga, assim. Porque tem doido pra tudo, né? Tu tá tendo a ousadinha de falar da minha filha? Você é primeiro falando. É bem mais fácil ela conseguir antes de tu, tá bom, amor? É. Porque a fechadura tá emperrada. Há muito tempo que não entra uma chave mestra. Por favor. Por favor. Ah, tua vaca. Fica com as vaca. Vem ali. Vem ali, gente. Alelu. Tudo bom, não pode entrar. Muito obrigado. Tudo? Ai, gente. Muito obrigado por nos defender, viu? Não agradece, não. Só fiz isso porque eu não gosto de perder pra Geralda. E eu também não gosto de gente homofóbica. Eu tenho um pouco de raiva. Tá bom? Agora, se voltou pra pegar celular, pode pegar. Dá pra ele, vai embora. Tá aqui, ó. Vem pegar. Vem, vem. Ai, meu Deus. Obrigado pelo celular, mas na verdade não era só isso. Sabe o que é? É que a gente conversou, não foi? E a gente quer fazer uma nova proposta. Tá. É, a gente queria muito ter um filho e pelos meios legais demora demais. Hum, sei. Será que a senhora realmente não tem mais interesse nenhum assim? Eu não vou fazer barriga do aluguel. Só faço barriga do aluguel pra gringo da gema. Ai, que pena, né, amor? Porque a gente tava até disposto a pagar um pouco a mais, se fosse o caso. É verdade. Pra que gema no momento que a Clara tá super em alta? Claro. Ah, eu acho que a gente tem que fazer as coisas. Eu quero estar do lado desse casal. Que bom que a gente tá chegando num acordo, né? Bom, agora só falta a gente fazer umas perguntinhas pra senhora. Tranquilo, tranquilo. Qualquer pergunta que tu quer. Senta aqui, só cuidado com o tácaro. Sente-se, sente-se, por favor, ali. Obrigado. Ah, senta aqui, tá bom? Fique à vontade, tá bom. Fique à vontade, valendo. Então, você pratica exercícios físicos? Aham. Que ótimo. E qual? Sexo. Eu escuto. E vício? Tem algum? Pode usar a resposta da pergunta anterior. É, então, que na verdade a gente tá falando assim de vício em relação a bebida, drogas, tá? Ah, não. Me converti e agora não tenho mais nenhum tipo de vício, né? Já até joguei o cachimbo fora. Oh, graça maravilhosa, vou te pegar, minha gostosa, vem cá. Não, 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 cachaça não. Isso daqui é antidepressivo, porque ele é professor. Quando ele vê o contra-cheque, aí toma antidepressivo. Vá com Deus. Mas o importante é que meu útero, ele gera pessoas de amor, de paz, gentis e educados. Olha aqui, cadê ele? Vem aqui, vem aqui, que eu vou dar na sua cara. Ô mãe, sabe o que ele fez? Olha aqui, olha aqui. Agora, atenção, para de mexer nas minhas coisas. Pegou a minha calcinha, usou e deixou sujo em cima da cama dele. Isso, pé normal. Vingança pura, vingança. Olha aqui. Nunca mais fez a minha calcinha. Parabéns, sabe que é isso? Eles passaram esse texto comigo, é uma cena de teatro. Teatro é legal. Agora eles estão fazendo aqui para a gente. Muito legal, né? Fraude, muito bom, exato. O mais importante é que meu útero só gera gente bonita. Isso não pode reclamar. Mãe! Caraca, meu rio! Gente do céu. É esse cachocado agora, Fabrício. Filha, dá a nuca, dá a nuca, dá a nuca. Gente, eu acho que eu me precipitei um pouco. Ah, precipitou? Como assim, você está desistindo? Calma, calma. E o nosso sonho? Calma, calma. Não, é adotada. Quê? Eu cheguei um dia pela manhã e vi um porco espinho assim, pequenininho. Aí eu falei, vou criar. Aí eu fui, criou, cresceu, virou isso. Eu sou um porco espinho? É, eu sempre quis ter um Sonic, sabe? Meu amor, eu não sei se eu estou preparado para isso. O que eu acho? Ele me chamou disso. Olha, gente, o importante é que você ter um filho é realmente uma lástima de Deus. Ai, meu Deus, eu sou louca. Espera aí, Suelen. Pelo amor de Deus, o que foi aquilo lá? Caraca, Suelen, era uma verruginha que você encostou de marrou. Meu amor de Deus, o que verruguei aqui? Ai, não, não sou obrigada, pelo amor de Deus, gente. Eu não, pelo amor de Deus. Eu não sou obrigada disso. Não gosto disso, não, hein? Suelda, você não acabou, Marcelo, só 2004. Aqui, olha a palhaçada aqui. Teu filho, Pablo, na prisão, falando que pegou sarna e não sabe o que passar. Sarna, não. Sarna, não. Bom, é melhor a gente ir embora. Sabe o que é, na verdade? Eu também acho que a gente se precipitou um pouco. Se a gente mudar de ideia, eu ligo pra senhora, tá? Isso, tchau. Calma aí, gente, mas tem tanta gente preso, né? Aqui é o assunto. Tem um monte político preso aí, calma aí. Pelo amor de Deus, calma aí. Calma, pelo amor... Tá vendo o que vocês fazem, seus cãos? Eu venho a ganhar 100 mil... O quê que foi, mano? Tu acha que a culpa é nossa? Nunca se assina na cultura árabe. Tu não faz uma maluca, não, hein? Cês ainda não me viram maluca, não. Ah, meu Deus. Só fala pra dentro. Passa lá pra dentro. Passa lá pra dentro. Passa lá pra dentro. Passa lá pra dentro. Seu inferno! Pua! 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 Obrigado.